Vídeo aula de hoje, Batendo Água, de Luiz Marenco. A nota vai ser Sol Maior e o ritmo vai ser Chamamé. Vamos iniciar na mão direita com o dedo 5 na nota Ré e vamos segurar um pouquinho apertado. E depois fizemos rápido. Dó, Si, Lá, Sol. Com os dedos 4, 3, 2, 1. Aí vamos com o dedo 2 no Lá, dedo 3 no Si, dedo 4 no Dó, até o dedo 4 no Dó. De novo. Aí depois que apertamos o dedo 4 no Dó, nós vamos com o dedo 1 no Si. Apertamos o dedo 1 no Si e após o dedo 2 no Ré e o dedo 5 no Si na oitava baixa. De novo. 2 e 5 aqui os dedos, tá? Aí depois vamos repetir de novo o início, porém agora nós não seguramos apertado o dedo 5 no Ré. A gente já faz ele direto. Vamos de novo até o Dó e agora nós vamos com o dedo 1 no Ré e lá embaixo dedo 2 no Fá sustenido e dedo 5 no Ré. De novo essa segunda parte. Tá? Agora com o dedo 2 e o dedo 5 nós vamos pegar o Ré com o dedo 2 e o Si com o dedo 5 e vamos apertar. O dedo 1 vai apertar no Lá, aí vamos subir com o Dó e o dedo 5 no Dó e no Lá. Dedo 1 no Sol, dedo 2 e 5 no Si e no Sol, dedo 1 no Fá sustenido, dedo 2 no Lá e dedo 5 no Fá sustenido. Mais uma vez. Aqui da forma rápida vai ficar assim, ó. Tá? Agora, dedo 2 no Fá sustenido e dedo 5 no Ré. Dedo 1 no Fá e dedo 4 no Dó sustenido. Aperta uma vez e volta com o 2 e o 4 no Fá sustenido e no Ré. Aqui é uma nota bem estranha, bem diferente que a gente não costuma fazer, ó. De novo, ó. Fá sustenido e Ré. Fá e Dó sustenido e volta no Fá sustenido e Ré, tá? E vai ser rápido também, ó. E aí concluímos, dedo 1 no Ré e dedo 5 no Si. Duas vezes. Sobe, dedo 1 no Dó, dedo 5 no Lá e sobe, dedo 1 no Si e dedo 5 no Sol. Tá ok? Então essa é a primeira parte, ó. Tudo certo? Então, olha só. Eu vou fazer de novo essa primeira parte pra vocês verem como é que fica. E agora vamos para a segunda parte. Segunda parte. Vamos iniciar com o dedo 1 no Ré. E o 3 e o 5 no Sol e no Si, ó. Nós vamos fazer duas vezes, ó. Ré, 3 e o 5 no. E depois, dedo 2 e 4 no Fá sustenido e no Lá. Dedo 1 no Ré de novo. Fá sustenido e Lá. E aí dedo 1 e 3 no Mi e no Sol. Presta bem atenção. Agora, Fá sustenido e Lá. Sol e Si, com o dedo 3 e o 5. Desce com o dedo 3 e o 5 no Lá e no Dó. 2 e 4 no Sol e Si. 1 e 3 no Fá sustenido e Lá. Espera. É. Lá e Dó. Sol e Si. Fá sustenido e Lá. Volta com o 2 e o 4. 1 e 3 no Fá sustenido e Lá. 1 e 3 no Mi e no Sol. Agora vou com o 2 e o 4 no Ré e no Fá sustenido. 1 e 3 no Dó e no Mi. 2 e 4 Si e Ré. 3 e 5 Dó e Mi. Si e Ré 2 e 4. 1 e 3 no Lá e no Dó. E 1 e 3 no Sol e no Si. Eu vou mais uma vez bem lentinho. Prestar bem atenção. 2 e 4. 3 e 5. 3 e 5. 3 e 5. 2 e 4. Passa o 2 e 4 por cima. Acaba no Sol e no Si. E agora para nós concluir. Nós apertamos aqui. Deixamos o dedo 3 no Si. Colocamos o dedo 5 no Ré. Aí agora vamos colocar o dedo 1 no Si. E o dedo 5 no Sol. Descemos o dedo 1 e 5 sempre. Dó e Lá. Ré e 5. Mi e Dó. E voltamos Ré e 5. Dó e Lá. E o dedo 5 no Sol. Daí. 3 e 5. E o dedo 5 no Sol. Está ok? Dó e o dedo 5 no Sol. Vou fazer de novo a segunda parte toda. . 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 no sol tá o ritmo vai iniciar quando nós apertarmos o dedo 1 no sol Ré Lá menor Ré Sol Lá menor Ré Sol Vou fazer mais uma vez, tentar fazer bem mais lentinho, tá? Lá menor Ré Sol Lá menor Ré Sol Tá bem? Mais uma vez Começamos com o dedo 1 no sol Ré Ré Quando nós vamos apertar o final aqui, que é os dois juntos, nós já iniciamos aqui Aí vamos para o Lá menor Estou vendo o Ré Agora que a gente vai apertar os dois juntos, nós já iniciamos a outra parte aqui Sol Lá menor Lá menor Ré Sol Ok? Na parte cantada, nós vamos utilizar o sol Ré Então o sol, você sabe, né? Sol Si Ré Lá menor Lá Dó E Ré Faço fa sustenido Lá E Ré Vocês podem fazer isso Ré Ré Fa sustenido Mi Sol Fá Sol sustenido E Fá sustenido Lá E Dó Longe das casas, ombreadas, barro e carpim Faz tempo Faz tempo que eu não embalo e meu pocho inteiro Lá Menor Nem abro as asas de noite, eu trouxe o Ré Abril É uma escala cromática, começa no Ré Faz muitos dias que eu venho bancando o Ti E no Dó Das quatro patas, usei no Ré Fechando o Sol Troca um compasso de orelha De a canapisada No mesmo tranco da vaga Eu fiz, ó Que se encharcou Lá menor Lá Vá Nas as asas de sonheiros Com outros ventos Que eu posso fazer assim, ó Eu faço o Lá menor normal E só vou subindo com o dedo 1, ó E, véi Troca nas asas sombrias Que em outros ventos Nos baixos, ó Lá Sol Contar a chuva de agosto Que Deus mandou Nessa parte do solo aqui, ó Pode parecer um pouquinho complicadinho Mas vai só vocês verem bem certinho Os dedos Fazer com os dedos corretos Que não tem segredo nenhum O importante é vocês verem bem certinho as notas E fazer com o dedo correto E fazer da maneira correta Se vocês tiverem alguma dúvida Como eu sempre digo Vocês podem me chamar Porque no momento que vocês aprenderem errado Vai ser difícil trocar no futuro Ah, eu aprendi de um jeito e quero trocar É muito difícil Então, bastante cuidado É bem simplesinho Vocês reparem que a minha mão nem mexe E daí fazendo assim Vocês não sabem qual nota que eu estou apertando Porque agora eu estou fazendo rápido, né? Então, olhem bem o vídeo naquela parte Que eu explico bem lentinho E fazem devagar Pra depois Aumentar A velocidade Tá ok? É isso aí Espero ter ajudado Vocês com essa música Qualquer dúvida É só me chamar lá No meu WhatsApp Que vocês têm E um grande abraço Fiquem com Deus Até a próxima Fiquem com Deus